Aqui é o local em Fortaleza, Ceará, onde ficam todos os ônibus partindo para várias cidades. O processo de entrega da mercadoria é envio pelos ônibus. Pronto, aqui faz a rota Barnaíba-Piauí e Ali Maranhão. Mercadoria é sendo entregue. Mercadoria é sendo embarcada para Maranhão. Vários ônibus estacionados. Aqui são estacionados vários ônibus para vários estados partindo. Mercadoria é muito열. Mercadoria é sido mais inversa no chambera de novobopuma. Mercadoria é desenvolver terõ. Mercadoria é desenvolver direção ao longo do Pal handão dovas. e sr-rota ص нашего released pautanta Poyou Tracy Leal? Obrigado.